Felipe Neto foi indiciado por corrupção de menores. E aí você deve ficar chocado aí com esse vídeo, mas como assim? O que tá acontecendo? Pensei que ficar pintando cabelo, jogando Minecraft, estivesse dentro da lei, que isso aí não fosse corromper menores. O que a polícia tá atrás do Felipe Neto? O que ele fez? Ele abusou de menores? Tá sendo acusado de pedofilia? Vazaram fotos, vídeos? Muito bem, nós vamos explicar nesse vídeo aqui o que aconteceu. Bom, basicamente o que aconteceu é, primeiro, retomando o que eu falei inicialmente, Felipe Neto foi indiciado por corrupção de menores, numa investigação que foi inicialmente provocada pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça notificou a polícia de supostos indícios de corrupção de menores. E aí a polícia investigou e concluiu o inquérito indiciando, ou seja, indicando que há indícios de que Felipe Neto cometeu corrupção de menores. Aí você fala, pô, então você tá aproveitando esse vídeo, ou essa notícia, pra falar que o Felipe Neto é um hipócrita, que o Felipe Neto tem que se lascar mesmo e acabou. Na verdade, não. Assim, apesar de o Felipe Neto ter me bloqueado no Twitter, né, por sabe-se lá o quê, já que nunca dei muita atenção, nem fiquei rebatendo coisas dele, a não ser depois dele já me ter bloqueado e entrado mais ativamente no debate político, desde aquela entrevista dele pro Roda Viva, né, que ele começou a querer opinar sobre tudo, cancelar todo mundo, né, numa mentalidade quase que fascista ali, querendo cancelar todo mundo que não desse opinião política. E depois ainda, de maneira muito hipócrita, falando, ó, tá vendo, é isso que dá, colocar youtuber na política, né, é engraçado, um cara que não entende absolutamente nada sobre liberalismo, sobre socialismo, não conhece nenhuma doutrina, né, lê um livro de 70 páginas de crítica do liberalismo, que conta mais historinha do que qualquer outra coisa, e eu vou falar sobre esse livro ainda, eu sei que eu tô devendo pra vocês, no futuro vou falar sobre esse livro do Eduardo Moreira, e ele já acha que entende tudo e sai cancelando todo mundo, porque não é, primeiro, não é obrigação de youtuber ter opinião política, né, youtuber manifesta sua opinião se ele quiser. Se não quiser, o pessoal dele, o pessoal fica enchendo o saco pra se manifestar, ele pode simplesmente falar, ó, vamos se lascar, o meu trabalho é outro, a minha opinião política não interessa, não é a minha área, né, o meu voto é secreto e um abraço. Agora, você quando decide, né, sendo um influenciador, decide dar a sua opinião política, também, tudo bem, ok, não tem problema nenhum, ah, não é da política e tal, tá dando opinião, pode dar opinião, não tem, fique à vontade. Pra mim, o grande problema do Felipe Neto é o seguinte, né, além, claro, discordar da opinião dele, que é também completamente saudável e válido, é o fato dele cancelar, dele lincha, promover linchamento virtual de pessoas que são influenciadores, e não é que discordam dele, é que simplesmente não querem dar a sua opinião política. Então ele quer obrigar todo mundo a dar opinião política. E aí, depois que essa pessoa dá a opinião política, ele não satisfeito, fala, não, você precisa, não é que você, não basta você dar a sua opinião, você precisa concordar comigo. Se você não concordar comigo, você é um retardado, você é um imbecil, e ninguém precisa consumir o seu canal, os seus produtos, assistir, né, os vídeos que você faz. Então, é uma perseguição fascista que ele faz mesmo, na definição, né, mais precisa do termo, que ele faz contra qualquer um que discorde da sua opinião, utilizando a sua horda de seguidores, que não tem absolutamente nada a ver com política, e, portanto, não entende nada do assunto, pra linchar pessoas que têm opiniões políticas, muitas vezes embasadas, mas que simplesmente discordam do Felipe Neto. Agora, apesar de toda essa minha crítica ao Felipe Neto, não justifica o fato de que esse indiciamento, ele é ridículo. Primeiro, porque o Ministério da Justiça não tem que ficar sendo fiscal de youtuber, só que me faltava eu pagar imposto pra ter um cara no Ministério da Justiça, pra ficar vendo youtuber, se o conteúdo tá adequado ou não pra aquela faixa etária do YouTube. Quem tem que fiscalizar isso é o Ministério Público, se tiver algum crime, e se não tiver crime, quem tem que fiscalizar isso é o próprio YouTube, que já tem as suas políticas de faixa etária. Em segundo lugar, né, a acusação é ridícula. Ele tá sendo acusado de corrupção de menores, porque ele teria se esquecido, ou teria deliberadamente não restringido a faixa etária dos seus vídeos, em vídeos em que ele falaria ali, palavrão, né, coisas mais violentas, etc e tal. Isso não é corrupção de menor, né, vamos lá. Ele foi indiciado, segundo consta aqui na notícia, pelo artigo 244B do Código Penal, que diz o seguinte, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Em nenhum momento, né, nenhum vídeo apontado ali pelo indiciamento, você tem o Felipe Neto incentivando qualquer criança a cometer crime, e nem cometendo crime com nenhuma criança. É realmente uma piada. E, em segundo ponto, ah, mas se tem o indiciamento é porque tem alguma coisa. Na verdade, não. O indiciamento, pro direito, né, pro mundo jurídico, ser indiciado e não ser nada é a mesma coisa. Por quê? Brasil é um dos únicos países, como vocês bem sabem, né, vocês que acompanham o canal, que não atuam em conjunto com o Ministério Público, né. As polícias, muitas vezes, vão lá, conduzem investigações de maneira independente, o Ministério Público de maneira independente, aí depois a polícia manda pro Ministério Público, e o Ministério Público, se quiser, apresenta a denúncia, né. Se não quiser, ele simplesmente ignora a polícia e acabou. Então, tem essa figura meio bizarra aqui no Brasil, do indiciamento, que é quando a polícia diz que tem indícios de que tal pessoa cometeu crime. Que é completamente diferente de uma denúncia. Uma denúncia é quando o Ministério Público, depois de uma conclusão de uma investigação do próprio Ministério Público ou da polícia, decide apresentar, então, uma acusação contra a pessoa e apresenta pro juiz. E aí o juiz decide se aquela acusação tem requisitos mínimos pra avançar ou não, né. Se tem requisitos de materialidade, ou seja, se o crime realmente foi cometido ou não. Tem foto? Tem vídeo? Tem testemunho? Tem indícios mínimos pra dizer que aquele crime aconteceu? Beleza. Primeiro requisito. Segundo requisito. Tem indícios de autoria? Eu tenho indícios mínimos? Tem testemunho? Tenho foto? Tenho vídeo? As circunstâncias? Tenho algum papel, algum documento que indicam que aquele crime que eu já confirmei, que existem indícios de que foi cometido, foi cometido por aquela pessoa? Beleza. Aí avança com a denúncia e aí começa aquele processo de devido processo legal, ampla defesa, contraditório, interrogatório, oitiva de testemunha, produção de prova, etc, etc, etc. O indiciamento não. Fez o indiciamento e pode simplesmente parar por aí, porque o Ministério Público pode simplesmente pegar o indiciamento e falar tá, isso aqui não vale de nada, eu acho que não tem prova suficiente e não vou apresentar a denúncia. Ou a polícia pode falar, não, eu concluo que não teve crime. E o Ministério Público falar, não interessa, eu concluo que teve crime. Eu vou utilizar as provas que vocês produziram, inclusive as que vocês utilizaram pra dizer que não teve crime, pra apresentar a denúncia. Então, ele ser indiciado e não ser indiciado é basicamente a mesma coisa pro mundo jurídico. não significa absolutamente nada, significaria se houvesse denúncia, né? E aí ela fosse recatada e depois ele fosse condenado. Enfim, pra mim, parece muito claramente, né, o governo Bolsonaro utilizando o Ministério da Justiça de maneira indevida política pra perseguir uma pessoa que discorda do governo. Eu posso discordar veementemente até a morte daquilo que tudo que... dos métodos dele e daquilo que ele prega, né? Agora, não é por causa disso que eu vou ficar quieto perante uma injustiça dele, ele tá indiciado e aí sai manchete em tudo quanto é jornal que ele tá sendo indiciado como se ele estivesse aliciando o menor pra cometer crime, né? Ele virou recrutador de aviãozinho, né? Ou aliciador de prostituição infantil. É que é esse tipo de mensagem que parece que passa quando a manchete aparece. Aí, você fala, ah, vai lá, vai lá, crítica pra imprensa. Mas não é verdade o que a imprensa tá retratando? É verdade. Mas como dizia até o próprio propaganda da Folha de São Paulo, aliás, pesquisem essa propaganda clássica, você consegue falar mentira só contando verdade, né? É isso aí, um abraço e até mais. Tchau, tchau.